Quando você ver aquela estrelinha tão longe e pequenininha, lá é sua morada, lá é sua casinha, clareando toda a terra. Hoje ela canta um louvor para nosso Senhor proteger toda a terra. Seu nome vai ficar na história, tão linda e muito jovem, que nos deixou boas lembranças, partiu para a eternidade. A nossa estrelinha, a nossa menina, Marília Mendonça.